Inclusive o Alberto vai se sentir representado por isso. Saiba por que polvo se autodestrói após o acasalamento. Ah não, mas isso aqui não é a viúva negra não, ele se autodestrói. Ah, então não tem nada a ver com a senha. É que a outra, é a que faz o amor e a fêmea vai lá e mata o macho, não é? Meu Deus! Quem conta pra gente essa história é ela, Juliana Ferraz, olha só. O programa da tarde vai te contar por que polvos fêmeas se matam após acasalar. A morte após o acasalamento é comum a muitos animais. Mas no caso do polvo chama ainda mais a atenção com a fêmea entrando em um ciclo de autodestruição antes de os filhotes nascerem. O comportamento curioso sempre intrigou os pesquisadores e agora a ciência pode ter uma explicação para isso. Em um estudo conduzido pelas universidades de Washington e Chicago, nos Estados Unidos, foi possível acompanhar a espécie Octopus bimaculoides, nativa do Oceano Pacífico, na tentativa de solucionar esse mistério. Os resultados, publicados na revista Current Biology no ano passado, sugerem a interferência de uma substância química. O processo inicia quando a fêmea põe seus ovos e fica por perto cuidando deles, protegendo-os de predadores e outros riscos. Mas quando a eclosão se aproxima, ela finaliza a alimentação e passa a se mutilar, chegando a arrancar partes dos seus próprios tentáculos. Todas estas ações que levam a mamãe-polvo à morte antes do nascimento dos filhos, podem ser desencadeadas pelo 7-desidrocolesterol, 7-DHC, de acordo com os autores. O composto, também encontrado nos humanos, atuando na produção de colesterol e vitamina D, tem a produção elevada depois do acasalamento. Um estudo realizado na década de 1970, já indicava que o mecanismo de autodestruição dos povos tinha relação com as glândulas ópticas, localizada perto dos olhos dos animais e com função equivalente à glândula pituitária nos humanos. Porém, os cientistas não sabiam o que dava início ao comportamento suicida. Segundo a pesquisa mais recente, que comparou as glândulas das fêmeas que acasalaram com a daquelas que nunca se reproduziram, a elevação dos níveis de 7-DHC pode ser o fator desencadeante. As altas concentrações da substância são associadas à toxidade e à letalidade. Vale destacar que o nível elevado de 7-DHC nos humanos é relacionado à síndrome de Smith-Lammy-Obs. As pessoas que nascem com essa condição genética podem apresentar problemas comportamentais, incluindo automutilação, além de deficiência intelectual e anormalidades físicas. Apesar de presente em ambos, o composto não tem associação direta com a morte nas pessoas, mesmo se apresentando em grandes quantidades, diferente do que acontece com polvos fêmeas. A descoberta pode pôr fim às teorias de que o animal se mutilava para espantar os predadores ou liberar nutrientes importantes para os ovos. Embora é comum, o comportamento suicida após a reprodução não acontece em todas as espécies de polvos. O Octopus de Echiai é um dos que foge à prática, sendo capaz de acasalar várias vezes e colocar muitos ovos sem se matar na sequência. Também conhecido como o menor polvo listrado do Pacífico, ou polvo zebra pigmeu, ele se tornou o candidato perfeito para o estudo da origem do comportamento autodestruidor destes animais. A espécie tem parentesco com o grande polvo listrado do Pacífico, popularmente chamado de polvo beijoqueiro. Polvo beijoqueiro. Suyane, pessoa, quer comentar sobre isso? Não. Não? Sim, né? Ela, não. Igual aquela menina. O que você acha disso? Uma perca de tempo. Tudo certo. E os amigos? Faço outros. Faço outros, né? Mas pior que realmente, olha, sou amigo da Suyane há muito tempo, mas assim, mais próximos a um ano, né? Sim. Mais próximos a um ano. Eu realmente vi Suyane, pessoa, poucas vezes, acasalando, assim. Você aqui é um pirulito, querido? É uma forma de me ameaçar, eu não entendi, amiga. Ah, tu passou a ser um pirulito. Eu tô sendo gentil, gente. É pra eu calar a boca, é isso? Tá despertando aí nela esse sentimento, né? É pra ela, tá bom, eu calo a boca, tudo bem. Não, mas eu vi ela ficar com poucas pessoas. Foi isso. Foi guardando já o pirulito.